O nosso amor balançou, 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 mas não caiu Muita gente puxicou, 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 mas não conseguiu O nosso amor balançou, 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 mas não caiu Muita gente puxicou, 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 mas não conseguiu O nosso amor é uma loucura que nunca pode acabar É só carinho, é só ternura, não adianta puxicar A gente quer fazer amor, é todo dia, é toda hora Dentro do quarto é só calor e o puxico tá lá fora O nosso amor balançou, 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 mas não caiu Muita gente puxicou, 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 mas não conseguiu O nosso amor balançou, 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 mas não caiu Muita gente puxicou, 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 mas não conseguiu Eu faço tudo o que ela pensa Ela faz tudo o que eu pedir Nossa paixão é tão intensa Que ninguém vai fazer cair A minha vida é só pra ela A vida dela é só pra mim É uma relação tão bela Que só a morte vai por fim O nosso amor balançou, 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 mas não caiu Muita gente puxicou, 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 mas não conseguiu O nosso amor balançou, 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 mas não caiu Muita gente puxicou, 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 mas não conseguiu Balançou, mas não caiu Puxicou, 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 não conseguiu Balançou, mas não caiu Obrigado.